Pessoal, tudo bom? Tudo bem! Boa tarde, ó! Essa festa é maravilhosa, Aposto! Obrigado pelo convite, obrigado pela massa! Sim, aqui o pessoal do Maio, o pessoal da música, nosso amigo Leighet. Meu nome é Lourenço Neto e eu toco com o mundo extrafísico. E nós falamos sobre espiritualidade junto com música. Ah, de uma pergunta para... O que nós podemos falar sobre o mecanismo da mediunidade? Alguém pode dar um exemplo? Nós observamos um evento lá. Se faz através das ondas magnéticas. É o jeito que a banda do mundo extrafísico pode fazer o som pra gente. Ele tá vibrando em outra dimensão, né? Então eu vou começar com uma canção que se chama Monólogo do Invisível, que eu vou chamar Intru, pra ondas magnéticas. Amém. And now, of course! Come in! Obrigado pelo convite! Followe vocês! Obrigado caso! Bem que seja também! Música É o que surge a força O pequeno fragmento no tempo O divino fez a criatura E essa criatura passando por um período de aprendizado e observação Se fez a consciência Como consciência ela pode manipular os átomos Ela pode manipular a verdade Ela pode escolher o que é certo e o que é errado E não é só isso A consciência é espírito É uma entidade da carne É o ser imortal que vem do espaço para evoluir Existem vários universos paralelos ao nosso E dentro dessas realidades existem outras verdades E só há um meio de comunicação entre os mundos O nome desse mecanismo chama-se Agora, nesse pequeno planeta isolado e maravilhoso Mais conhecido como o planeta azul Existem vários fragmentos do divino Existe o lado da luz Existe o desequilíbrio também Escolha o lado Existe o lado da luz Existe o lado da luz Após o sinal, diga o seu nome e o mundo da onde está falando Ondas magnéticas, existem ondas magnéticas Elevem ondas magnéticas, não parem ondas magnéticas Existem ondas magnéticas, soltas por aí Existem sombras milimétricas, caminhando atrás de mim Eu atraio o que eu procuro, o que eu procuro para mim Eu atraio o que eu procuro, o que eu quero para mim Ondas magnéticas, ondas magnéticas, mediunidade Ondas magnéticas, verdade Ondas magnéticas, não canta onda magnética Solta por aí, um montoado de fluido, cafetado através de mim E pego em espanto, quando vejo nos meus erros A solução dos meus desejos Ondas magnéticas, ondas magnéticas Ondas magnéticas, não parem ondas magnéticas Fico recebendo os pensamentos purificados No gesto dos irmãos em mim Amém, que assim seja o luar e assim será Cada pensamento é uma sentença Sentida como reflexo de espelho Espelho, espelho meu, meu semelhante Espelho, espelho meu Quem é mais louco do que eu, semelhante meu? Você que é igual a mim Quem é mais louco do que eu, semelhante meu? Espelho, espelho meu Quem é mais louco do que eu Ondas magnéticas, existem Ondas magnéticas, prepare-se Ondas magnéticas, ondas magnéticas Ondas magnéticas, ondas magnéticas Ondas magnéticas, ondas magnéticas Ondas magnéticas Ondas magnéticas Ondas magnéticas Mediunidade Ondas magnéticas Não parem Ondas magnéticas Atenção, aparelho móvel está desligado O for da área benéfica do universo No caso, o aparelho móvel é O ser humano Eleve os pensamentos Alegres corações Existem Ondas Não parem É fato Eleve Mediunidade existe Agora que vamos acatar todo mundo junto Todo mundo sabe que a mediunidade É um patroviológico E uma comunicação natural Entre as dimensões Vocês vão mostrar a gente aqui? Vamos lá Ondas magnéticas Ondas magnéticas Ondas magnéticas Ondas magnéticas Ondas magnéticas Agora os encarnadas de novo Vamos lá Vamos lá Ondas magnéticas Existem Ondas magnéticas É fato Ondas magnéticas Ondas magnéticas Muito obrigado, hein? O movimento pânico é na corda aqui, meu lugar. Oi? Ela não quebrou, ela foi um monte de lugar. Oi? O movimento pânico é na corda. Essas ondas magnéticas foram fortes. Não vi a corda, subiu, mas não quebrou. Você chamou tantas ondas magnéticas. Não é, porque nós emanamos ondas magnéticas e recebemos ondas magnéticas. Isso nunca aconteceu, na vida. E quando você pensa que chegou a uma limitação, a vida te mostra que você não viu nada ainda. De afinação, vê se saiu. Perfeito. Nós estamos no planeta aqui, vivenciando situações, estamos no almoço, não é verdade? Aqui, olha, tem uva na época de uva. E a vida... E a vida...